A Polícia Rodoviária Federal divulgou o balanço sobre as multas emitidas em todo o país por infrações de trânsito a partir das mudanças realizadas no Código de Trânsito Brasileiro. De 1º a 6 de novembro, a Polícia Rodoviária Federal emitiu 5.372 multas por infrações de trânsito. A principal delas é a ultrapassagem indevida, em trechos, por exemplo, como curvas e pontes. A meta é reduzir o número de acidentes de trânsito em até 50% até 2020. De Brasília, Daniela Almeida.